Já o Confiança segue no campeonato e mais uma vez muda o comando. Sai Fael Júnior e assume Batista. Foram apenas três semanas à frente do time proletário. Quatro partidas executadas, contabilizando duas vitórias e duas derrotas. Mas afinal, qual terá sido o motivo para a saída precoce de Fael Júnior da liderança do Confiança? Infelizmente foi mais uma decisão de poder mexer em alguma coisa, justamente para ver se conseguimos ainda chegar na final do campeonato Sérgio Ipano. A essa altura dá para dizer que foi um erro da direção ter tirado Betinho? Veja só, os acertos a diretoria assume. E os erros também a diretoria tem que assumir. A gente agora não pode lamentar o erro da saída de Betinho. Se foi um erro ou não, a gente vai avaliar, já estamos avaliando para saber onde foi que a gente errou. Mas as mudanças não foram apenas no comando do time. A direção decidiu afastar também três atletas do atual elenco. Os meias Andrezinho e Júnior Paraíba e o zagueiro Carlinhos. Funcionário não é empresa, você contrata um bom funcionário, às vezes ele não rende aquilo que você espera. Vida que segue não vai ser a primeira nem a última vez. Isso é uma rotina do futebol e infelizmente agora é bola para frente. E mais uma vez a bomba cai no colo do auxiliar Batista. Batista assume interinamente o comando do confiança e tem pela frente como desafio a reta final do campeonato sergipano. E a primeira partida será o clássico contra o Sergipe. Fazer com que a equipe possa criar mais personalidade, criar mais chances de gol que são mínimas. Então para isso a gente tem que se determinar e jogar de uma maneira totalmente diferente daquilo que vem jogando.